Joga mais que o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueci de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Isso, começa e você termina Gullio, temos aqui nosso mano do Pernambuco Gullio, nosso mano a Raps E nossa mana é Michele Gullio começa, acertou! Só pra dar um salve, tá ligado? De onde eu venho dá minha quebrada, eu sou o orgulho, tá ligado? Porque eu venho de longe pra caramba Isso aqui é um sonho Minha mãe, minhas irmãs, tá todo mundo no sofá lá assistindo, mano Isso aqui é um sonho, o Nordeste vive, tá ligado? Lá tem rap também Muito obrigado, tô chegando na casa, tá ligado? Fábio é esse! Gira calma pra cima, vai com nós, é com nós! É só os vídeos mais pesados da tribo que incendia e isso é batalha Isso é batalha É só os vídeos mais pesados da tribo que incendia e isso é batalha Isso é batalha Então o Gullio chega tá suave eu vou rimando Veja que no freestyle logo eu já sigo improvisando Porque tá ligado? A rap está voltando E voltou meu parceiro e o Gullio já tá te aposentando Vê como é que eu faço, batalha que é isso Vê que eu tô fazendo rima que é no capricho O que eu tô falando eu tô online Aqui eu vejo a Rapunzel, vou subir na trança de slackline Isso que eu faço, pega na visão É isso que eu tô falando, mostrando na sessão Porque eu mostro que é sem caô Aí manhã na batalha de esquina, o único de Gullio chegou É isso que eu faço só na emoção Vem comigo que eu tô fazendo, mostrando, tô tranquilão Porque agora eu tô fazendo no perfil Primeira batalha, primeira fase, já um do pouquinho Vem geral, vem, 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 ó Só que o Gullio gaguejou Cê sabe meu mano que eu te apago Gullio, gullio, orgullio, gullio, cê é gago, gago Ae, então é o dia do seu orgulho Meu mano, você sabe, eu vou fazer barulho Sume um ano, cê não entende Brincar de slackline, sou corujal, subo um e volto cinco à frente Ae, por isso que a chapa é mais potente Mano, cê não entende, porque eu sou inteligente Porque cê sabe, sofreu horroroso Você é Michele, né, Bolsonaro, cuidadora de idoso Ae, por isso que agora você perde Mano, na moral, nem tenta que você não negue Tô, cê só se emociona Orgulho da sua quebrada vira mais motivo de vergonha Cê sabe que agora eu vou te matar, né, cuidadora de idoso Você é uma babá Porque cê são criança e você é a dura Cê falou das minhas tranças, agora desencana Respeita as tranças e a cultura africana Cê tá ligado? Cê tá ligado? Só deixa eu falar Que é a versão atualizada de Clara Lima Cê tá ligado? Cê tá ligado? Que eu já matei Tá suave, meu parceiro Porque aqui é popô, tentei Vem, 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 vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê tá ligado? Cê tá ligado? Que essa chance aqui é a única Por isso, mano Que eu não vou dar B.O Cê tá ligado? Que vocês me enfrentaram Então agora se prepara Cê segura o B.O É dois machos Cê pode crer Cê tá ligado? Cê tá ligado? Que eu mando R.A.P Vem, 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 vem Oh, oh, oh Surrar de buceta Cê quer ser a Clara Lima Cigarante contigo Não goza com o grelo das outras mina Ae! Quando sujeira Que é defilada Mano, nem tentar É só uma improvisada Agora você quer tentar falar Só que, meu mano Não vai responder Nem preciso te atacar Até porque Você é muito fraco Mano, nem tenta Que não aguenta Cê não representa o baco Ae! Por isso que você quer falar Só que no esse carro Eu que vou te matar Até porque Cê é um imbecil Se espalhando igual tabaco Você é o câncer do Brasil Ae! E por isso rima inteligente Bem que eu falei cinco anos A sua frente Porque, meu mano Cê me segue Eu não tô lá nos Luiz parceiro Eu tô correndo em parsec Ae! Agora, meu mano Cê é arrego Porque não é parsec Parça, cê tá seco Tá seco, parada errada Sabe que eu tô fazendo rima E não me mente Você fala que tá cinco anos a frente Não sou black avançado Te esperava em 2020 É isso que eu faço Ele não pega Sabe que eu tô fazendo freestyle E aqui não é arrego Você vai dar uma surra de buceta Era melhor a surra de rima Pois aqui não é um puteiro Isso que eu faço Pega na visão Olha que eu tô fazendo Eu tenho esperança Pensei que ia mandar ideologia Respeita que é solo sagrada Que também cola as crianças Isso que eu faço Eu vou rimando Vem que eu tô fazendo rima Mandando improvisando Porque eu falo nessa parada Não sou baco Ao contrário dele Eu tenho respeito na minha quebrada Uou Plu Ae família Não tem terceiro Bendito Quase é terceiro Terceiro Nerfado Vamo lá Ae galera Vocês vão votar nos dois melhores Pra ter mais um Bate e Volta Sinistreiro aqui, hein É o Colostandre Rizal, nerfado é foda, hein Vamos lá Por ordem de rima Barulho para as rimas Jamie Shire A rap Gullio O Gullio foi um pouco melhor que os outros dois dos gritos aqui Um pouco mais alto Agora vocês decidem quem vai enfrentar o Gullio no Bate e Volta Entre os dois aqui Barulho para a Emichelle A rap Mãos para a Emichelle Pra quem gostou das rimas de Emichelle Mãos para a Emichelle Mãos para a Emichelle Mãos para a Raps Quem gostou das rimas da Raps A Raps E Gullio Palmas para a Emichelle Quebrada E aí Quebrada Joga a mão pra cima Pra esse Bate e Volta Pra gente finalizar a primeira fase Da melhor maneira possível Todo mundo com a mão pra cima Quem não levanta a mão Tá com o dedo na onde Levanta a mão Levanta a mão Minha mãe vai ver isso na TV Caralho Levanta a mão O Bob falou que tá tudo dois Deixa eu falar no improvisado Isso aqui não é pose de quebrada É pose do rodo Eu voando alto Cê vê Cê não entende quando eu Mando que eu sou avançado No só caminho Pensou que ia ganhar Passou de lá Ficou no cheirinho Fiquei no cheirinho Comigo você não compete Mano Realmente tava aí em 2020 Só que em 2007 Aê Por isso cê não acompanha Mano Cê tenta Só que cê não ganha Fiquei no cheiro Você sente o cheiro Sua rima Fete E a derrota De quem sempre apanha Não É isso que eu tô fazendo Tô tranquilão Só pra ver o que você vê Num freestyle E tua cara bate no chão Porque eu tô falando Demonstrando um freestyle E agora não tem patrões Eu tô em 2007 No outono de 2020 Vinhendo do norte Ate quebrando os padrões E é por isso meu mano Você tá ligado no duelo Eu te genero Minha cara bate no chão O grave bate na caixa Sua nota no duelo é zero Aê Cê não entendeu É no Tordeste Cê é sequela Nota musical Você quer me ganhar Como você quer ganhar De miss E só ramela Só ramela é 10 Vê como eu faço na instrumental Eu não tô desfilando Mas vem carnaval Recife, Olinda, terra, carnaval Vê como eu tô fazendo freestyle Minha rima é bendita Não flota no alto dele Desce ladeira de Olinda Só que é carnaval Cê cala a boca Minha rima é linda Você quer ser carnaval Não representa o estado Cala a boca Você é pior que a Anitta Oh, então fica na sua Você tá ligado Mano, na moral Agora que eu vou adiante Eu sou tipo o menor Do chão pra Felipe Boladão Você não representa Nem mesmo o trap funk O trap funk Vê que eu faço freestyle Do jeito que eu componho Cê tá achando errado Alguém viver de música Vivendo daquilo Que ganha do sonho Pois eu tô fazendo freestyle Eu não sou vagabundo Pra quem critica Fazer é difícil O sonho vale mais que o mundo O sonho vale mais que o mundo Então cê cala a boca Parceiro, é infeliz Mas não era você falando Que eu tava aposentado Então primeiro você faz Metade do que eu já fiz Aí, então fica na sua Você cala a boca Mano, na moral Você se fudeu Agora seu sonho acabou aqui Porque eu sou seu pesadelo Me chame de pesadelo Homem-Aranha Não é você sou eu Plum, 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 plum Palmas pra você Essa batalha familiar É uma humildade, mano Os caras rimam pra caralho aqui Sem nem pra receber os caras Com uma comemoração, porra Mas é isso Por ordem de rima Barulho para as rimas de Gúlio A Raps Gúlio, próxima fase Palmas pra Raps Obrigado aí de verdade Nunca desacredito Nem não sei de som, tá ligado Antes eu só assistia isso aqui Hoje eu faço, tá ligado Eu vivo disso Muito obrigado a todo mundo Pelo apoio, tá ligado E pela representação Tô em casa, caralho Valeu Parabéns, porra Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu júcio, sudo e tá Joga mais coldain nessa spray Tudo roxo, observa a noite